Eu agora parava um bocadinho porque acho que era interessante termos um debate e se calhar perguntas e respostas porque isto é tão varte que eu não posso falar sobre tudo e já vos dei assim uma imagem geral e agora aguardo um pouco o feedback. Em primeiro lugar gostaria de nos contemplar com mais este evento. A diretora de raça-baptista já nos habitou e a malfada de árbitro fresco, portanto no interior do país. Relativamente à ideia de Pimentel, gostaria de dizer que por aquilo que conheço a sua obra, o professor, que começou muito cedo a tomar uma consciência social e política desde os tempos do Liceu Sange de Pierre, certamente com textos dos franceses Jean-Paul Sartre e da sua esposa como é que sabe? Eu gostei também, a Simone de Beauvoir, que motivou de facto a sua saída de Portugal durante algum tempo e viver de certa forma um pouco em clandestinidade. De qualquer modo, é importante a sua presença porque poucos estudiadores portugueses se têm dedicado ao período do Estado do Mundo. E, identicamente, ela tem-se percussado, tem escolhido os temas precisamente ligados ao Estado do Mundo.